Agora a gente vai falar desse cara que tá aqui, ó, Felipe Toledo, tá surfando demais, atual líder do ranking mundial de surf. Pois é, nessa semana ele conquistou o tetracampeonato da etapa brasileira em Saquarema, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, com direito a nota 10 na final. Mais nada. O segredo do Filipinho pra contagiar os juízes está nos aéreos. O cara, gente, tá se especializando cada vez mais em busca, claro, do inédito título mundial. Um homem e a companheira inseparável, aquela parceira que nunca fica pra trás. Felipe Toledo e seus amores, no plural mesmo, você vai entender. Essa pruxa voou, você não viu o papai voando ontem com ela? Eu não vi. É, o papai deu um aéreo, o papai foi num alto com ela, sabia? Voou até o céu. Até o céu, quase. Você gostou? Vou até a lua. Quase, quase até a lua. O papai foi lá em cima, deu oi e voltou. Foi muito fácil. Marina, foi rápido mesmo, ele voou muito e ganhou um 10. Felipe Toledo, você é ridículo! 10, 1, hein? É de arrepiar, é de arrepiar. A principal manobra escolhida por Felipe Toledo pra conquistar mais um título no Brasil, o quarto em nove anos de circuito mundial, foi um aéreo. Especialidade do surfista de Ubatuba, litoral de São Paulo. Eu devia ter, sei lá, uns oito anos, nove anos. Estava em trindade. E aí eu consegui dar um aéreo passando, né? Que é um aéreo normal, assim. Aterrisei, aí pra praia, corri pro meu pai, não sei o quê, todo mundo viu. E aí eu tenho essa memória muito clara, assim, na minha mente. E é... Acho que esse foi o meu primeiro aéreo. Hoje, aos 27 anos, o líder do circuito é um dos poucos que executam essa manobra com maestria. Filipinho já venceu 12 finais de etapa pelo mundo. E da metade delas, em seis, contou com os aéreos pra levar o título. Das 13 notas perfeitas que já recebeu até hoje, 10 vieram depois que ele voou. Resultado dos treinos que começavam logo depois de ligar a TV. Era tudo analógico. O filme de surf era a nossa escola, né? Praticamente. A gente, na época, era fita cassete. Então a gente colocava lá, já sabia a minutagem certinha, já ia pra sessão que a gente gostava de ver. Um cara que eu sempre assistia, que era o Danny Reynolds, um californiano. Sempre foi pioneiro nesse jeito de surfar, né? Bem moderno, manobras aéreas, agressivo, sempre tentando inovar. Na última década, os aéreos ganharam mais espaço no surf profissional e, principalmente, foram valorizados pelos juízes. Por isso, as pranchas estão sendo adaptadas também. Quando o Felipe começou a surfar pra mim, eu nunca esperava que minha precha ia ser tão veloz. Eu não sabia que minhas prechas iam em lugares que até então eu nunca vi. Então foi fantástico trabalhar com um atleta assim. Hoje em dia a gente trabalha com um programa de computação e a gente nota que, às vezes, pequenas medidas de diferença, tanto nas curvas como no caimento da borda, um surfista no nível do Felipe Toledo já vai notar. Por mais simples que pareça, tem muita medida aqui envolvida nisso aí. Felipe faz parte de uma geração que aprimorou os aéreos pra chegar ao topo. Ao lado de brasileiros como Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e do havaiano John John Florence. A gente brincava que os aerelistas usavam sempre pranchinha pequena pra parecer um skate. Ficava sempre mais fácil, um pouquinho mais leve. E eu acho que, cara, a nova geração assistindo, a nova geração aprendendo, um puxando o nível do outro, tentando evoluir. Depois daqui de Saquarema, a próxima etapa do circuito mundial será em Jeffries Bay, na África do Sul, lugar que o Filipinho adora. Onde é bicampeão, já ganhou nota 10, já deu aéreo, é oportunidade pra ele permanecer no topo e de lá não sair mais. Uma nova vitória na África do Sul, mês que vem, garante, por antecipação, Felipe Toledo como o primeiro do ranking na etapa decisiva em Trestles, na Califórnia, em setembro. Ele sabe o caminho pra chegar a mais um título. Marrina também. Uou, até o céu! Até o céu, quase. É quase sempre pelo alto. O céu é o limite e o Filipinho Toledo, líder do Mundial de Surf, vai falar mais sobre essas manobras incríveis amanhã no Conversa com o Bial. É logo depois do Jornal da Globo.